Música A Assembleia Legislativa recebeu do Governo do Estado um projeto de lei que altera o Estatuto da Polícia Civil e cria o novo plano de carreira da categoria O delegado-geral destacou que a proposta valoriza o policial e traz uma importante ferramenta de gestão para quem comanda a corporação É um projeto que vai trazer uma reestruturação para a Polícia Civil vai permitir contratações em maior número e mais que isso, vai valorizar o nosso capital mais importante que é o capital humano A partir deste momento, o policial passa a não ter mais nenhuma preocupação com as suas promoções As nossas promoções, por uma metodologia antiga, eram muito tumultuadas As pessoas ficavam 20 até 30, 40 anos sem ter nenhum tipo de promoção e hoje elas sabem que cumprindo um determinado período juntamente com uma avaliação e com estudos Ela galga a um posto superior sem depender de vagas O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal falou do trabalho que o Parlamento vem realizando com os projetos enviados pelo Executivo e que passam pelo estudo de uma comissão especial que avalia, debate e constrói as propostas de forma conjunta Todas elas tiveram já uma pré-análise e um ajuste entre as categorias e o Governo do Estado e o Parlamento Nós vamos procurar ao longo deste período dar uma tramitação conjunta a todas essas matérias, nas três comissões que têm afinidade e com isso eu acredito e através também de um acordo de líderes nós vamos conseguir fazer com que essas matérias sejam todas discutidas e votadas ainda neste ano A expectativa é que todos os projetos sejam votados até 22 de dezembro quando termina o ano legislativo na Alesc A validade dos reajustes é a partir de janeiro de 2022